Boa tarde a todos. Sou Vinícius Caranço, superintendente de Autógrafo e Recursos à Prestação. É com grande prazer que faço a abertura desse evento, desse webinar, para falar aí do passo a passo sobre licenciamento de estações, em especial ao que diz respeito ao serviço limitado privado. Quando nós falamos do serviço limitado privado, a gente acaba falando dessa nova vertical, desse novo potencial, que é o uso das redes privadas no país. É o potencial de novas empresas investindo no espectro, no serviço de telecomunicações, em IoT e utilities, para beneficiar diversas áreas da economia. Números e estatísticas mostram que o uso dessas redes privadas, do espectro e conectividade na parte de portos, refinaria, manufatura, indústria 4.0, na parte de educação, na parte automobilística, pode gerar algo na economia nos próximos 15 anos, na ordem de 5 trilhões de dólares, na parte de construção, logística, energia e mineração. Então, termos uma sociedade consciente de como a agência está lidando com o tema. conhecer os sistemas da agência e permitir essa capacitação do sistema da agência para que as empresas possam entrar, solicitar RF, solicitar licenciamento, é essencial. Então, espero que todos tenham bom proveito desse evento, elaborado pela gerência de outorga e licenciamento. O gerente Renato e seu time aqui farão a apresentação detalhada, o passo a passo, e espero que com isso vocês tenham a facilidade de entrar nos sistemas da agência e solicitar o licenciamento e avançarmos nesse modelo de redes SLP, redes privadas, redes privativas. Então, um bom evento para todos e conte aqui com a superintendência e a agência. Boa tarde. Microfone, Renato. Boa tarde a todos. Me chamo Renato. Sou atualmente gerente de outorga e licenciamento de licitações. Somos aqui a equipe da gerência de outorga e licenciamento de licitações. Estamos aqui para apresentar para vocês aí o passo a passo para licenciamento na SLP. É uma demanda aí do setor, né, dos consultores, e recebemos várias correspondências, né, eletrônicas, pedindo algo do tipo. E, diante da demanda do setor, resolvemos formatar esse evento para atender aí essa expectativa que já vinha há uma longa data, desde a mudança aí da metodologia do licenciamento de licitações que antes previamente feito no STEL, agora passou a ser feito no Mosaic. Nós somos uma das três gerências aí da superintendência de outorga e recurso à prestação. Estamos aqui com a atribuição de promover o processo de outorga do serviço, da autorização do jato de frequência e licenciamento, né. Vamos passar por algum desses passos aqui hoje, mas o foco principal é o licenciamento de estações, né. Na nossa pauta aqui, e aí indo diretamente para a apresentação, né, que o nosso tempo é relativamente curto, para uma pauta um pouco longa, né. Então, passando para a apresentação aqui, né, nós temos uma, dividiremos o evento em duas sessões. Renato, desculpe, um minutinho, a gente ainda não está com a sua apresentação em tela. Eu te pediria para compartilhar novamente. Ok, eu vou, só um minuto, parece que teve um problema aqui com o compartilhamento da apresentação. Vou compartilhar novamente. Estou vendo. Ok. Creio que vocês já estejam vendo aí, né. A gente dividiu, então, o nosso evento em duas sessões. A primeira sessão, a gente vai apresentar o passo a passo aí, fazer a apresentação dos modos, alguns conceitos, né, do nosso processo de outorga, de autorização do jato de frequência e do licenciamento de estações. Teremos um pequeno slide aí para, e um pequeno momento, um momento específico para demonstrar aí a necessidade do cadastro do usuário no SEI, do autocadastramento do sistema mosaico, né. Demonstraremos também como se realizar as consultas, as citações, a usagem de rádio frequência, as licenças de uma determinada entidade. Apresentaremos também, né, as opções de licenciamento que podem ser feitos, licenciamento em bloco, o licenciamento individual, né, por meio de formulário, e licenciamento em lote, por meio da planilha Excel, planilha eletrônica. E daremos destaque também para alguns pontos importantes, como as estações licenciadas no sistema STEL, né, como fazer a administração dessas estações agora no mosaico. Apresentaremos a questão também do ato de rádio frequência por estação. Apresentaremos a questão do licenciamento conjunto, né, que foi uma inovação aí do regulamento geral de licenciamento. E numa segunda sessão, dedicamos um tempo especial só para tirar dúvidas, né, só para estarmos respondendo aí as dúvidas gerais, né, do, do, que foram apresentadas no chat, né. E é importante, então, destacar que existe uma ferramenta que vocês podem apresentar as dúvidas de vocês. Temos um time aqui que está acompanhando essas, essas publicações de vocês, das dúvidas, e algumas delas serão respondidas diretamente na ferramenta, outras poderão ser respondidas aqui na própria live, ok? Vocês continuam vendo aí a minha apresentação, sim, né. Então, muito bem, o processo de licenciamento de estações do SLP... Não, Renata, desculpa, a sua apresentação caiu mais uma vez. Ok, eu vou apresentar de novo aqui, vou colocar de novo a minha apresentação, pronto, acho que apareceu de novo, né. Pronto. Ok. É, então, o licenciamento de estações do SLP, né, ele, historicamente, é feito pelo, era feito pelo sistema STEL, né, o sistema de telecomunicações aí que vem a, né, desde que a Anatel foi criada, é, basicamente, o STEL vem sendo utilizado, né. A gente passou por uma promoção de mudança da regulamentação no ano de 2020 com a publicação dos regulamentos de gerais, né, de outorga e regulamento geral de licenciamento, aprovados aí pela resolução 720 e 719, né. Então, esses regulamentos exigiram uma mudança muito grande nos sistemas e nos processos de autorização de serviço, autorização e licenciamento de estação, né. Considerando essa mudança profunda, né, e algumas necessidades de evolução do sistema que, é, envolveria um impacto muito, que demandaria, né, um retrabalho muito grande de mudar o sistema, é, a, a, a SGI, junto com a SOR, decidiram, né, por mudar completamente o processo, aproveitando-se aí de uma ferramenta que já estava em andamento na Anatel, o sistema mosaico, que já promovia, inclusive, o licenciamento das estações do serviço móvel pessoal. Então, diante disso, é, houve a necessidade de mudar do sistema STEL para o sistema mosaico, para atender as novas regras do, da resolução 720, que trata do RGO, e da resolução 719, que trata do RGL, né. Então, o licenciamento de estação é só uma etapa, a última etapa, na verdade, de todo um processo da entidade que, entrando na Anatel, deseja, né, prover um serviço, ser provedor de um determinado serviço, seja por meio de uma prestação de interesse coletivo, ou seja mesmo, simplesmente, né, como uma entidade para uso próprio, né, que está aí usando o serviço para uso próprio, né. E aí, nós colocamos uma etapa essencial aqui, que é a etapa do cadastro, né. Essa etapa do cadastro, ela envolve aí o sistema de processo eletrônico da Anatel. O sistema mosaico, ele não é um sistema de processo eletrônico, ele é um sistema que dá suporte ao processo eletrônico. Então, o cadastro do sistema SEI da Anatel, que é o sistema de processo eletrônico, ele é essencial, porque todo processo administrativo, né, tem que ter ali os seus autos, né, o auto-processo não pode estar no sistema, no sistema, propriamente dito, no sistema mosaico de licenciamento de estação, né. Então, uma licença é um documento administrativo e deve ser emitido no escopo de um processo administrativo. Por isso que o processo de licenciamento, ele é conduzido no sistema mosaico, mas toda a parte administrativa está no SEI, né, no SEI. Por isso temos essa parte de cadastro do SEI, porque o usuário deve ser reconhecido pelo nosso sistema de processo eletrônico, né. E uma vez que esse usuário está cadastrado no SEI, está cadastrado no mosaico, obviamente, né, ele pode solicitar, então, a outorga, a autorização do jet de frequência e licenciamento de estação. Aqui nós temos três grandes modos bem distintos, né, no mosaico. No STEL, nós tínhamos uma situação diferente, em que você podia solicitar tudo num processo só, né, ou seja, você solicitava a outorga e solicitava a RF e o licenciamento num processo único, né. Porém, com as mudanças da regulamentação, seja do regulamento do RGO, quanto do regulamento de licenciamento de estação, e também com a nova necessidade de autorização do jet de frequência por área, né, achamos por bem, apesar de parecer inicialmente que tem uma mudança mais burocrática, né, o usuário pelo menos tem que entrar lá três vezes para solicitar, o processo em si ficou bem mais simples, né, ficou todo automatizado, todo sistematizado, não há necessidade de apresentação de documento físico, né, em nenhum momento. Além disso, o usuário tem uma autonomia muito maior em todas essas etapas, né, que no STEL havia a necessidade, por exemplo, de protocolar um processo para movimentar as estações que já estavam prontas para licenciar, né, simplesmente movimentar as estações. Então, há vários outros motivos, né, para justificar essa divisão dos processos, né, dos módulos de outorga, a autorização da RF e licenciamento de estação em três módulos separados, né. Mas, atualmente, essa é a realidade. A entidade, por exemplo, do SLP só precisa passar uma vez pelo processo de outorga, né, ela pode passar mais de uma vez pelo processo da autorização dos rádio frequência, mas se ela souber de antemão quais RFs deseja utilizar no processo, ela pode solicitar no ato só todas as suas RFs, né, para toda a área de prestação e ficar no último processo, que é o licenciamento, passar uma única vez por aquele processo, considerando que ela já tem a autorização dos rádio frequência e a outorga do serviço. Anteriormente, a autorização da RF era por estação, ou seja, cada estação exigia uma nova publicação de ato de RF. Hoje, a autorização da RF é um ato independente do licenciamento, ou seja, ele é anterior ao licenciamento. Pode-se solicitar uma RF geral e você licenciar várias estações em vários processos distintos com aquela mesma RF autorizada previamente, né. Então, isso pode dar um ganho para entidades, né, que costumam licenciar várias estações. Para aquelas entidades que licenciam uma única vez, talvez não represente ganho algum, ok? Então, são esses três os grandes módulos tratados aqui na gerência de autor licenciamento de estações. e esse módulo, ele está aqui falando do cadastro SEI, né, vocês já devem conhecer bem aí o sistema SEI. Eu trouxe aqui uma, coloquei na página da Anatel, né, você pode vir, tem um destaque aqui embaixo para o SEI, né, processo eletrônico, que você pode acessar diretamente o link aqui e aqui você tem a parte, né, se o usuário não é cadastrado, o usuário externo do SEI, você pode realizar o seu cadastro. Peço atenção especial para o manual do usuário externo do SEI, né, e aqui eu faço uma apresentação aí do manual, em e dou o destaque para o item 7, né, que na maioria das vezes os consultores precisam da representação, né, do cadastro, da representação de uma determinada entidade. Então, as procurações hoje, elas já podem ser eletrônicas, todas cadastradas em SEI, né, então, esse item 7 do manual é super importante, onde é possível uma determinada entidade fazer o cadastro, né. Estamos evoluindo o mosaic para que essa representação aqui cadastrada, né, seja reconhecida na maior parte dos processos, né, então, no processo de outorga, por exemplo, ele já é, já está sendo reconhecido, ok? Então, o cadastro externo, da mesma forma que temos o cadastro do mosaic, você já deve conhecer bem, se não é cadastrado, tem um linkzinho aqui, não sou cadastrado, ok? Utilize esse link para se cadastrar. Então, são dois cadastros distintos, sim, porque o SEI é um sistema totalmente independente, né, ele tem o seu próprio cadastro, que é validado, inclusive, por meio do envio de documentação específica, né. Então, o cadastro do SEI é independente do mosaic, o cadastro do mosaic, ele é o mesmo cadastro de outros sistemas da Anatel, né, então, ele compartilha o cadastro de outros sistemas da Anatel, e você pode também usar o cadastro do Gov.br, né, que é o login único do governo federal, né, se você não quiser fazer o cadastro no mosaic, pode se utilizar, inclusive, tem-se a possibilidade de utilizar apenas esse do Gov.br para evitar problemas de login aí no futuro, porém, no momento, temos as duas possibilidades, né, e aqui, antes de passar a palavra para o Ayrã, né, só mostrando o sistema mosaic, aqueles três grandes processos que eu mostrei agora há pouco, né, temos o módulo para cada um, né, o pedido de outorga, né, a autorização do rádio frequência, e o licenciamento de estações, que está aqui no licenciamento de telecomunicações, esse último blocozinho aqui embaixo. Hoje, nós vamos focar no bloco do licenciamento, ok, em havendo, assim, demanda e necessidade, podemos um dia apresentar os blocos de outorga e de ato de RF, mas o foco da apresentação aqui hoje, até mesmo por causa do tempo, é o licenciamento de estações, e eu já passo a palavra aí para o Ayrã, né, que vai dar continuidade, entrando no detalhe, no passo a passo aí, do licenciamento de estações. Agradeço a presença de todos aí, tenhamos todos um bom evento. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar a apresentação. Bom, pessoal, meu nome é Ayrã, eu trabalho aqui junto com o Renato na Orle, algumas pessoas já me conhecem, eu quero agradecer a presença de todos e se dispuseram o seu tempo para estar assistindo, e como o Renato falou, a ideia desse evento é ser interativo, então a gente reservou uma boa parte do tempo para tirar dúvidas e vocês colocam aí no chat. Então, as dúvidas a gente vai fazer no final, mas vocês, vendo alguma informação, alguma dúvida de alguma tela, todas as telas têm uma numeração na parte inferior esquerda, e aí você pode se referir à tela ou mandar uma dúvida que não esteja em nenhuma tela, que não tenha abordado ainda, a gente vai ter um tempo no final para tirar essas dúvidas. Eu acredito que a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas de todo mundo, mas pelo menos algumas delas vamos tentar abordar. Essa é a primeira tela, a tela inicial do módulo de licenciamento, vocês já devem estar acostumados. Aqui eu peguei as telas do nosso módulo de teste, de homologação, para evitar o uso de dados de alguma empresa, para que a pessoa apareça aí na tela. Então, do lado esquerdo tem os menus, quando você seleciona um Fistel, nesse caso aqui é tudo, a empresa é de teste, todos os dados que vão aparecer aqui são de teste. Então, no lado esquerdo, você tem aqui a solicitação, a tela, né? Quando você clica na ação solicitações, você vai para uma outra tela de solicitações. É a tela que permite criar, consultar, alterar, excluir solicitações de licenciamento. A tela de licenciado, ela consulta as emissões das estações licenciadas. A tela de excluídas, mostra as que tiveram excluídas, caso o Fistel tenha alguma excluída. E a tela de verados, consulta os atos desse Fistel. O importante aqui são esses dois manuais, o manual de licenciamento individual e o licenciamento em bloco. Tem uma nova versão, a versão 3 do manual, já está disponível. A gente não conseguiu colocar um aviso na tela inicial do Mosaico, mas é bom que vocês divulguem também nos grupos que vocês conhecem. Tem uma versão nova do manual que traz muito dos pedidos que vocês mesmos me passaram. As pessoas que falavam que o manual tem um erro na página tal, ou então precisava divulgar alguma coisa no manual, a gente foi colocando e agora tem essa versão 3, muitos dos que vocês me pediram para colocar já estão lá. Essa parte do... Eu só vou falar mais do manual individual, porque o licenciamento em bloco é muito simples. Por isso, eu não vou nem entrar nas telas do licenciamento em bloco e no manual. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu coloco aí no chat, a gente também pode abordar aqui o licenciamento em bloco. Clicando em licenciadas, a gente vai para essa tela de licenciadas. Nessa tela onde você pode selecionar uma emissão, lembrando que uma estação pode ter várias emissões. Nesse exemplo aqui que está na tela, só tem cada linha, linha é uma estação, mas poderia ter uma, digamos, uma estação com duas, três frequências ou com duas ou três designações de missões e ela ia aparecer aqui a mesma estação várias vezes. Então, você selecionando a linha, você pode clicar no download de XLSX para baixar as solicitações. também você pode criar uma solicitação de modificação. Se você clica em um ou mais aqui, no caso da solicitação de modificação, ele vai abrir a tela de formulário. Como a tela de formulário, ela é limitada, você tem que editar uma linha de cada vez. É uma opção para uma rede pequena e você faz online, é um processo mais simples. A tela de formulário também permite que você tenha algumas validações, busque o número do ato, busque o código de homologação na própria tela de formulário. Uma novidade que é bem recente é essa opção de criar solicitação de transferência. Essa transferência é transferência de estação e não transferência do serviço. A parte do serviço é toda no módulo de outorga. Então, essa parte aqui desse módulo só vai falar de estações, emissões e licenciamento. Então, se você selecionar algumas estações nessa tela, e lembrando aqui, essa tela aqui, você pode filtrar, né? Como eu coloquei, tem um botão de filtrar aqui que abre esses campos e nesses campos você pode escrever alguma coisa e dar um enter e ele vai filtrar por esse texto que você colocou. E aqui, clicando em qualquer um desses rótulos, ele classifica, que ele ordena, de ordem decrescente ou crescente. Então, você pode selecionar várias emissões. E nesse campo onde aparece 30, aqui no caso, é um número padrão, você pode aumentar aqui para 300, para 3 mil, e ele vai mostrar todas as emissões. Digamos, aqui só tem 3, ele só mostra 3. Mas se aqui houvesse, por exemplo, 90 linhas de emissões, se eu colocar aqui 90, ele vai aparecer os 90 na tela. de modo que você pode selecionar aquelas que você deseja fazer no download, você pode selecionar pelo número de estação, filtrar pelo número de estação, por exemplo, ou se deseja criar uma solicitação de transferência de estação. Essa solicitação de transferência de estação já está na última versão do manual que eu mostrei na tela anterior. Então, se você tiver curiosidade, pode baixar a nova versão e ver lá o passo a passo para transferência. basicamente, você seleciona as estações, clica aí, ele cria uma solicitação de transferência de estação e você envia. Depois, o usuário que vai ser o adquirente das estações tem que confirmar também, vem para a Natel, a gente confirma. Como não tem cobrança de TFI na transferência, aí as estações são transferidas de um fichetel para o outro. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, dá uma ligue no manual e depois bota aí no chat. Além dessas opções, tem a opção de ver registro, onde você, clicando aqui, ele vai abrir um formulário para você ver o registro, seja de pontuário ou ponta a ponto móvel. E a última opção de ver licença, onde você pode imprimir a licença. Lembrando que, hoje, o sistema já permite a impressão de várias licenças ao mesmo tempo. Isso era algo que muitos usuários reclamavam de imprimir uma licença de cada vez e hoje você já pode selecionar aqui várias estações e clicar em ver licença para ele gerar um PDF dessas licenças. Bom, a transferência de estações eu já falei. Tela de solicitações. Como eu falei, quando você clica na ação solicitações, ele vem para essa tela, onde ele mostra o Fistel e quando você clica em uma solicitação, ele abre as opções. Em um Fistel inicial que não tenha nada, você vai poder só clicar em Nova Solicitação, onde você vai criar uma solicitação vazia, onde você vai poder colocar aqui no mesmo um campo qualquer informação que é para o seu controle e na observação qualquer informação também que é para o seu controle. Depois, depois essa informação, o que vai para a Natal são as, é a solicitação em si. Então, nessa tela, o que você vai poder fazer? Você pode criar nova solicitação, como eu falei, você pode ver editar ou excluir solicitações, por exemplo, aqui tem uma solicitação criada, eu poderia clicar em ver editar para abrir a solicitação, como eu poderia clicar em excluir solicitação se não desejar mais ela, como se ela já tivesse com os dados embutidos, poderia clicar em ver taxa para ver o boleto, o valor, e invalidar e enviar para fazer o envio da solicitação para a Natal. Enquanto vocês não enviarem a solicitação, vocês podem alterar qualquer campo ou até excluir. então vocês podem entrar no sistema e testar, fazer inclusão, fazer alteração na solicitação para se ambientar no sistema e quando a solicitação estiver ok, aí vocês enviam. Porque enquanto vocês não gerarem o boleto, não tem nenhum problema, ok? E outra coisa importante é que vocês podem acompanhar o andamento da solicitação pelo status, que é esse status aqui, que ele está aguardando validez da submissão e à medida que o processo for andando, a solicitação for passando, esse status vai sendo alterado para gerar um boleto ou até se ele foi aprovado, se foi reprovado e no final ela vai ficar como finalizada. E outra maneira de você acompanhar é nessa coluna de número de processo, depois que você validar e enviar, o sistema vai abrir um processo no SEI e vai colocar sua solicitação lá dentro desse processo e você pode acompanhar também pelo SEI o andamento, ok? Bom, como eu falei da tela de solicitações, quando você cria uma solicitação, ele vai abrir essa janela. Aqui eu coloquei os dois casos de individual e em bloco. Então, se você selecionar uma solicitação vazia, clica em ver de estar solicitação ou se você clicar em novo quando não tem nenhuma, e depois você vai clicar em cadastro em lote, ele vai abrir essa tela para se criar uma solicitação. Nessa tela aqui, como eu falei, o título, você pode botar qualquer coisa que lhe ajude a organizar suas solicitações. Na observação também, você pode colocar qualquer coisa. E aqui você vai escolher o tipo de objeto, se é individual ou em bloco. No caso do individual, é o mais comum que você já conhece. Quando você clicar em criar, ele vai abrir a tela para fazer o upload. E quando você vai em bloco, ele vai abrir aqui embaixo o mês de referência. O importante do bloco é que ao selecionar em bloco, você tem que lembrar que o boleto FI terá vencimento no décimo dia útil do mês de referência. Então, digamos, se você, nós estamos agora no mês 9, e você bota o mês de referência no mês 9, então vai ser o décimo dia útil do mês. Mas se por alguma necessidade você precisa de gerar um boleto do mês 7, como está aqui no exemplo, o boleto vai gerar vencido com vencimento no dia do mês 7. Ok? Então, quando vocês forem usar licenciamento em bloco, eu recomendo que você use o licenciamento em bloco, ele só é aplicável em estações móveis, mas com ele você pode ter uma única licença para várias estações móveis, pode ter uma licença para 10, 20, 100 mil estações móveis. Mariano, me permite? Só fazer um parêntese aqui a respeito do licenciamento em bloco, que foi uma das funcionalidades introduzidas pelo RGL e que permitem, que trazem grandes vantagens para a entidade. É uma funcionalidade que era possível antes para alguns serviços apenas e o RGL trouxe o benefício do licenciamento em bloco para todos os serviços, inclusive para o SLP. Então, como a Ayrã falou, é possível licenciar em bloco uma grande quantidade de estações. Então, vamos supor que uma empresa de radiotáxis, antes ela tinha que licenciar individualmente cada estação, era obrigada a licenciar individualmente cada estação. Agora, ela pode optar por licenciar individualmente cada estação ou licenciar em bloco. No licenciamento em bloco, ela vai informar a quantidade de estações que compõem a sua rede. E essa quantidade, na medida que ela incrementa ou decrementa, você tem a opção, e aí tem no manual explicando tudo direitinho como preencher a planilha, ela tem a opção de informar quantas estações foram acrescidas na rede dela por mês ou quantas ela teve decréscimo de estação. E o importante também é que no final do ano a TFF é calculada em cima da quantidade de estações licenciada mais o crédito. É importante destacar que no licenciamento em bloco você pode trabalhar com a flutuação. Se a sua rede, por exemplo, diminui a estação, mas eu tenho a expectativa de que vou licenciar mais três estações no ano, então, se eu diminuir uma, eu posso deixar aquela uma como crédito e no mês que vem entrou uma nova estação na minha rede, eu posso vir a promover o fluxo do licenciamento com o acréscimo de uma estação, só que ele sabe, sabendo que existia um crédito de uma estação, ele irá considerar aquele crédito e não gerará a TFI daquela estação. Certo? Então, você vai ter, você vai licenciar a nova estação sem pagar a TFI utilizando o crédito pré-existente. É importante destacar que no final do ano a TFF vai ser gerada em cima das estações licenciadas mais o crédito, portanto, algumas empresas fazem no mês de dezembro o ajuste do crédito, ou seja, elas cancelam o crédito para evitar pagar a TFF. Então, é uma ferramenta que possibilita para empresas que têm muitas estações móveis, possibilita uma organização da rede e o licenciamento de estação de uma forma muito mais simplificada. Então, empresas do SMP, por exemplo, serviço móvel pessoal, utilizam muito essa funcionalidade porque a rede móvel deles é enorme, na casa de centenas de milhares de estações. Então, é inviável, impraticável sair licenciando estação por estação. Então, uma empresa que vocês sejam consultores ou uma empresa que esteja ouvindo que tem muitas estações móveis pode repensar se não vale a pena, se vale a pena continuar licenciando de forma individual ou passar a licenciar em bloco, licenciar em bloco. O licenciamento em bloco é muito mais simples, mais célebre, e tem uma questão que é importante destacar aqui, a área de prestação é a área do ato de autorização dos rádio-frequências. Então, por isso, aqui no licenciamento em bloco só é possível licenciar em bloco aquelas entidades que tiveram ato de rádio-frequência emitidos no Mosaic por área, não tem como licenciar em bloco por estação, porque a Anatel precisa saber onde você vai estar operando e onde é, exatamente na área onde você tem a autorização dos rádio-frequências. Aí, desculpa o parêntese aí, era um ponto importante que eu queria deixar esse destaque, ok? A palavra está contigo de novo. Olá, então, pessoal, vamos para a próxima tela? Alguns pontos importantes aqui. Sobre as estações licenciadas no Estel, todas, quando houveram migração, todas as estações foram migradas para o Mosaic. Então, todas as estações que estavam licenciadas, quer dizer, que já estavam, já tinham emitido boleto de TFI, pelo menos. então, as estações que estavam em movimento G do usuário para alteração não vieram, bem como aquelas estações que foram excluídas lá no Estel também não vieram. Então, aqui só tem as estações que na época da migração estavam licenciadas, quer dizer, aquelas que já tinham, pelo menos, o boleto de TFI emitido. E elas vieram migradas para o Mosaic com ato de RF por estação. O que quer dizer isso? Antes, se vocês lembram no Estel, vocês primeiro cadastravam a estação e depois é que emitiu o ato. E o ato saía com as listas das estações autorizadas. Então, aquelas estações, elas estão amarradas no ato. Então, aquela, eu não posso usar aquele ato para uma estação que não esteja na lista que foi colocado no ato. hoje, depois da nova regulamentação, a gente tem um ato por área que é muito mais flexível no sentido que você diz qual município, estado, até todo território nacional onde você pretende usar a estação. E aí, você pode licenciar quantas estações deseje dentro daquela área. Então, você tem em mente que se você tiver uma estação que foi licenciada no Estel e agora você quer renovar, e aí você vai usar um novo ato porque aquele ato que ele tinha antes venceu. Agora, você vai pedir um ato por área. Então, no Estel você pedia primeiro cadastrar a estação para depois entrar no ato. Agora, primeiro você pede o ato dos municípios que o senhor vai usar e aí é que faz o licenciamento. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado de verificar se todos aqueles municípios onde estão as estações que você vai fazer a renovação de RF se eles estão contemplados no ato. Porque na hora do licenciamento você descobrir que teve uma estação que está em um município que não está no seu ato que você pediu, você tem que pedir outro ato. E aí faz o processo de novo. Não é nada demais. É só pedir o ato, fazer o processo de novo, aguarda a publicação e aí você consegue licenciar. mas por uma questão de ficar mais rápido é bom que você dê uma olhada em todas as estações tão baixas as estações no mosaico vê os municípios e pede o ato para aqueles municípios ou para aqueles estados onde eles estão colocados. Como eu coloquei aqui, os atos por estação só podem ser usados na estação listada no ato, certo? A mesma em caso de imóveis de série eu coloquei isso porque é algo que antes não era muito comum você ter um ato de radiofrequência para uma estação base que tinha imóveis em série e depois você simplesmente ampliava o número de estações de imóveis em série e não precisava pagar o novo PPDU. Mas isso ocorria porque a regulamentação do PPDU anterior permitia isso que você não pagasse o novo PPDU se você já tivesse pago antes. O regulamento novo ele não permite então não tem o regulamento novo do PPDU algo que permita que você utilize um ato por estação para um novo número de estação mesmo que seja estação móvel idêntica a que você já tinha licenciado. É porque mudou a filosofia do regulamento do PPDU em compensação o ato por área lhe permite colocar não só a móvel como fixa ou qualquer outro tipo de estação que se deseje sem pagar PPDU então acho que no final o modelo atual é muito mais ágil e flexível que você pode se caso se programe direito pedir o ato uma vez só e a partir daí só fazer os licenciamentos à medida que for necessitando. Outro ponto é que só gera nova TFI quando houver inclusão de nova frequência alteração de coordenada que mude município isso está no artigo do RGL então importante frisar que se você tiver uma estação já licenciada por exemplo com ato por área você pode fazer e houver uma atualização de antena houver atualização de localização de endereço você pode ir lá no mosaico e atualizar os dados da estação não vai gerar TFI e você imprima licença com os dados atualizados e a Anatel decidiu fazer esse regra mais flexível justamente para que todos incentivar que todo mundo deixe o cadastro sempre atualizado porque antes algumas empresas evitavam atualizar o cadastro para ter que pagar a nova TFI e agora nessa postura a gente incentiva que você deixe sempre o cadastro atualizado porque em caso de fiscalização por qualquer motivo não vai você não vai ter problema quando o fiscal chegar na estação ele vai ver na licença exatamente o que está na estação e outro ponto importante que do RGL trouxe foi o licenciamento de forma conjunta ele disse que é possível ter dois serviços de FISTES diferentes e ou operadoras de FISTES diferentes na mesma licença então o que é isso é você ter numa mesma licença de estação dois serviços por exemplo você tem um 019 e um SMP 010 ou então 023 com a SLMP para isso os rádios tem que estar no mesmo local então imagine que num prédio onde vocês tem um rádio de uma operadora de SCM tem um ator de SCM que ele tenha lá um 019 para fazer um link para um outro endereço você coloque lá também um rádio de um 023 que é um trunk aí você pode colocar os dois na mesma licença são dois FISTES o 023 tem um FISTES e o 019 tem outro FISTES mas pode ficar os dois na mesma licença ou como coloca aqui de FISTES diferentes de empresas diferentes por exemplo que uma uma empresa ceda sua torre suas instalações para outra empresa colocar um rádio também do SLP por exemplo então existe a possibilidade de ter uma licença com os rádios das duas empresas então vai ter uma licença que vai ser que vai pagar a TFI porque essa inclusão vai gerar uma TFI mas nessa licença vai sair o FISTEL de uma empresa com os dados do rádio dessa empresa e na mesma licença o FISTEL da segunda empresa com os dados da outra empresa essa informação também está no manual não é algo muito comum hoje é algo novo então as empresas estão tomando conhecimento e se vocês tiverem alguma dúvida com isso pode mandar e-mail botar no chat e a gente entra no detalhe basicamente oi um complemento então essa também é mais uma inovação do RGL da nova resolução inclusive foi um dos grandes motivadores da mudança do sistema porque a gente viu como é de complexidade muito alta a evolução do STEL para permitir essa nova funcionalidade a gente percebeu que assim ainda não pegou muito a possibilidade da utilização da funcionalidade do FISTEL associado que permite tanto você licenciar numa ter uma mesma licença FISTEL de uma entidade quanto FISTEL de outra entidade e também ter na mesma licença FISTEL de dois serviços da mesma entidade mas na medida em que os consultores que as empresas forem percebendo que tem um ganho inclusive em relação ao pagamento da TFI porque você vai pagar uma TFI só para licenciar e consequentemente vai pagar uma TFI só uma TFF só ao final do ano porque tanto TFI quanto TFI o objeto o fato gerador tem por objeto a licença e aqui temos apenas uma licença então é uma funcionalidade muito benéfica para o setor no sentido que o setor pode simplificar o licenciamento de suas estações de forma a refletir o site não só não tão diretamente o serviço anteriormente não tinha como você fazer isso hoje como a Arianne falou por exemplo um SCM que tem um rádio em laço você pode ter uma licença só da rádio base e da estação do rádio em laço da estação fixa é uma funcionalidade que na medida que vocês forem utilizando a gente pede inclusive que nos dê o feedback de problemas que possam vir a acontecer a gente já tinha expectativa de que ele tivesse com uso mais volumoso e que a gente já conhecesse mais os problemas mas as grandes empresas são as únicas que estão usando por enquanto e cabe principalmente para os consultores incentivarem essa prática junto com as suas empresas que representam de qualquer forma como a Arianne falou está no manual já está tudo lá no manual já está na planilha você já pode informar o Fistel Associado e vai pagar sempre a TFI mais cara então se uma estação rádio base do SCM tem TFI mais cara que um rádio em laço do SCM então a TFI vai ser a TFI da estação rádio base ok Arianne contigo então pessoal é importante aqui vocês verem deixa eu ver se eu consigo botar um risco aqui ó esse campo Fistel Associado é um campo que ele gera muita dúvida na planilha esse campo é para exatamente você informar o Fistel no caso quando você for fazer o licenciamento de forma conjunta se você não está fazendo licenciamento conjunto você só está usando o Fistel deixe esse campo em branco deixe vazio não coloque nada por quê? porque o sistema verifica o ato do Fistel Associado se ele estiver preenchido então se você não está fazendo licenciamento conjunto deixe esse campo vazio porque senão o sistema vai dar erro dizendo que não encontrou o seu ato e não é que o ato esteja errado é porque ele vai procurar o ato na coluna do Fistel da coluna Fistel Associado e não do seu Fistel ok? é importante é para isso que serve esse campo de Fistel Associado que muita gente me pergunta e se você não sabe o que é não está usando licenciamento conjunto deixe o campo vazio ok? um ponto muito importante da consulta pública isso é algo muito novo a gente conseguiu colocar em produção agora essa semana que é algo que vocês também muita gente tinha pedido de ter uma forma de consultar as estações licenciadas e nessa consulta pública ela mostra as estações de todos os operadores é igual a consulta de estações que ainda tem no Estel e agora ela permite que você use os filtros cadê o meu mouse aqui agora ela permite que ele tem um novo campo que é esse aqui de filtros adicionais que esse filtro daqui ele continua existindo você clicando nele ele abre aqui embaixo os campos para você filtrar por qualquer coluna dessas e você clicando aqui nessas pontinhos ele faz a ordenação crescente e decrescente mas agora clicando em filtros associados ele abre esse novo campo onde você pode formar uma frequência mínima uma frequência máxima e pode pesquisar aqui por estado ou por município ou se você escolher por coordenada você pode formar centro e raio então você pega uma latitude essa latitude aqui em decimal como igual no formulário você coloca o centro da latitude e longitude e bota um raio de busca e aí ele vai filtrar aqui embaixo apenas as estações que estão atendendo a esse critério de busca então se você quiser pesquisar se tem alguma estação licenciada utilizando determinada frequência que você planeja usar em algum sistema então agora você pode vir aqui colocar as coordenadas o raio e colocar a frequência ele vai trazer apenas aquelas estações que você deseja e aqui clicando no download das filtradas você vai ter esses dados na planilha lembrando também aproveitando para lembrar que aqui nessa aba você tem as estações em bloco aquele que a gente tinha acabado de falar sobre licenciamento em bloco então aqui você pode consultar as estações em bloco de todos os operadores e nessa terceira aba tem as estações cadastradas que são aquelas estações que estão dispensadas de licenciamento então como elas estão dispensadas não gera licença é só um cadastro é o mesmo existe um módulo de cadastro no mosaico que está naquela tela inicial eu não vou falar dele hoje aqui porque esse evento é apenas para licenciamento mas as telas do módulo de cadastro são muito semelhantes de licenciamento exceto que não tem essa parte de pagamento de boleto de TFI e não tem pressão de licença mas se vocês tiverem alguma necessidade é só vocês a gente pode fazer um evento ou se vocês lerem o manual de cadastro e não tiver claro pode mandar dúvida também só lembrando certamente alguém vai perguntar esse cadastro também era feito no STEL no código 099 então o que está no STEL continua no STEL cadastrado como 99 e não vai ser migrado para o mosaico vocês quiserem vocês podem entrar no módulo de cadastro do mosaico lá tem as informações do 99 vocês baixam no cadastro e depois sobem no FISTEL correto porque só lembrando quando vocês cadastravam no no STEL você cadastrava no FISTEL 099 o mosaico permite que você cadastre no FISTEL do serviço correto por exemplo se aquela estação for do SLP você pode cadastrar no FISTEL do SLP se a estação dispensada for do SCM pode cadastrar no SCM se for do STFC cadastra no FISTEL do STFC ok se você permite naquela tela ainda acho que a gente já pode adiantar que tiveram várias perguntas a respeito dessa funcionalidade e um ponto a destacar é que assim é uma evolução o mosaico a gente está desenvolvendo apanhando muito para desenvolver e fazer as várias funcionalidades do STEL ou seja o STEL era um sistema muito grande muito completo que atendia relativamente bem o setor então a gente está tentando incorporar as várias funcionalidades do STEL com o passar do tempo essa funcionalidade atende em partes o que fazia o STEL só que a gente não tem aquela funcionalidade de consultar frequência livre o que a gente sugere é que vocês consultem seja pelo município seja pelo centro e raio a frequência de interesse e podem utilizem o download de filtradas a gente fez os testes o download de filtradas não está funcionando ainda para essa funcionalidade específica mas a gente já está trabalhando nisso nesse download de filtradas vocês conseguem fazer o download no formato CSV que pode ser aberto no Excel obviamente tem todo um como abrir um CSV no Excel que vocês podem pesquisar na internet mas e a partir da planilha que vocês baixaram vocês podem ir numa ferramenta mais apropriada avaliarem quais estações estariam quais frequências estariam sendo utilizadas naquela região e quais dentro do range de frequências disponíveis no plano de canalização da Anatel estariam livres a gente já pensou em disponibilizar a ferramenta de consultar frequência livre mas ainda não foi demandado para a equipe de TI estamos aí com outras demandas prioritárias essa aqui por exemplo de consultar as estações em uma determinada região era uma demanda prioritária que saiu graças a Deus recentemente e a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês um outro ponto que vale a pena destacar é essa consulta pública essa página que o Ayrão está colocando vocês podem ver o link ali eu acho que vale a pena até publicar aqui fazer uma publicação aqui no grupo do link onde é possível fazer essa consulta pública Ayrão acho que vale a pena também colocar esse link dentro do sistema para quem quiser acessar quem não conheceu o link ou não quiser entrar na página da Anatel e navegar lá na página até achar o link poderia acessá-lo diretamente no sistema mas de qualquer forma esse link está disponível na página da Anatel lá naquelas páginas principais do SLP do serviço de licenciamento temos lá esse link disponível só é preciso navegar um pouquinho até chegar nele mas acho que vale a sugestão de colocar esse link dentro do próprio sistema acessar consulta pública nessa página você consulta todas as estações independente da entidade inclusive do SLP do SMP de todos os serviços é possível realizar uma consulta ele faz algumas limitações para consultar para não derrubar o sistema com todo mundo consultando ao mesmo tempo toda a base mas é possível sim você consultar as estações de vários serviços é possível consultar agora pelo range de frequência como a Ayrã demonstrou mas é possível consultar por serviço por Fistel por rádio frequência por designação por todos os campos que estiverem ali disponíveis você consegue habilitar o filtro e consultar é uma página muito importante que permite uma consulta bem abrangente ok? Ayrã desculpa a interrupção devolvo a palavra mais uma vez obrigado nada ótimo outra coisa importante que eu esqueci de falar é que agora essa tela também inclui rede que foi o que vocês tinham pedido inclui vou pegar aqui o não está funcionando deixa eu só voltar bom ele inclui aqui o campo de rede e data de validade que foi dois campos que vocês tinham pedido para fazer inclusão para poder fazer o filtro e aí vocês podem selecionar uma entidade selecionar uma rede e fazer o download só de uma rede de uma entidade por exemplo então vocês observam que à medida que vocês vão solicitando mandando para o e-mail da Orly ou os meios que a gente tem de interação no final vai ter um slide com todos os meios de comunicação da Anatel a gente vai na medida do possível colocando atendendo os pedidos de vocês para que facilitem a vida de vocês tanto no projeto quanto na operação do licenciamento agora a gente vai passar para a sessão dois na primeira parte a gente viu os sistemas telas como é que funciona e agora a gente vai fazer um pouco de uma parte prática a ideia é simular como se fosse fazer um licenciamento então eu vou pegar uma planilha aqui e colocar os dados de uma rede fictícia aí estou colocando aqui uma rede que seria uma fixa base com as móveis a rede uma rede pontuária que é a rede mais comum hoje em dia no licenciamento da CLP são redes pontuárias e eu vou fazer individualmente um licenciamento individual em lote é claro que alguém pode falar assim não mas essas móveis não poderiam estar em bloco sim poderiam essas móveis poderiam estar em bloco eu licenciar apenas a estação base e fazer um licenciamento dos móveis em bloco mas apenas para efeito didático eu vou colocar aqui as móveis também mas se vocês quiserem continuar licenciando em móveis você fala eu só tenho poucas móveis eu vou usar bloco tudo bem tem as duas opções ok então nesse caso aqui eu vou usar um exemplo como estação base e sete móveis um ponto importante é que tem algumas colunas que ficam vazias mesmo por exemplo como esse é um licenciamento novo então eu estou colocando aqui na coluna ação novo estou preenchendo na coluna B do ID os números inteiros em série em ordem crescente como pontuar estou deixando o IDRX em branco porque no formato de base ele não é verificado o número de estação está em branco está vazio porque não existe estação ainda então eu estou criando uma nova emissão e uma nova estação e o nome do indicativo eu estou preenchendo e tem outros campos que eu estou preenchendo tem campos aqui como modalidade observação área crítica que são utilizados por outros serviços que não é o SLP essa apresentação aqui o foco é o SLP por isso eu não vou entrar nesses campos que não são usados por vocês e nas próximas telas que eu vou mostrar a planilha esses campos em branco eu vou ocultar para eu conseguir mostrar o maior número de campos possíveis aqui na tela na próxima tela eu vou aqueles campos que eu estava falando sobre que são tem alguns campos que são do SLP e outros que não são então os campos que são do SLP são esses que estão aqui em azul e verde que são os campos de emissão e o campo de estação esses campos que eu coloquei do lado direito aqui não é do SLP área crítica classe infraestrutura são campos para serviços de interesse coletivo é o STFC o SCM o SMP então vocês não precisam preencher pode deixar esses campos vazios o campo de data de licenciamento data primeiro licenciamento número FISTEL observação de licença são preenchidos pela Anatel então você pode deixar eles vazios ou deixar do jeito que se você baixou a planilha vai vir informação você pode deixar lá quando você faz a planilha o sistema não valida esses campos ele não usa para nada esses campos existem para quando você fizer o download da planilha de licenciados você ter a informação outro ponto importante é vocês verem perceberem que esses campos aqui do meio de verde eles são da estação por exemplo código CEP imagine de uma estação que tenha cinco frequências diferentes as cinco frequências vão ter o mesmo código de CEP porque estão na mesma estação aí por exemplo em relação a emissão pode ser que cada uma da frequência seja um transmissor diferente e ter um código de transmissor diferente pode ser que elas tenham certamente frequências diferentes então para cinco linhas cada linha vai ter uma frequência diferente pode ser que sejam antenas diferentes que tenham código de antena diferente ou seja antena diretiva que tenha um azimuth diferente então esses campos da esquerda são campos da emissão de transmissor da antena esses podem variar em uma linha para outra de uma mesma estação mas esses campos que estão em verde pessoal código município barro endereço endereço da estação latitude longitude principalmente nome de indicativo não pode mudar numa mesma estação então se você tem uma estação com cinco frequências as cinco linhas tem que ter esses campos iguais certo se eles não tiverem vai aparecer uma mensagem de aviso quando você for fazer a validação não vai ser um erro vai ser um aviso eu vou no slide mais para frente e vou demonstrar ver se eu consigo colocar aqui a caneta o nome de indicativo é muito importante porque no caso de estações novas como eu coloquei aqui está vendo onde eu tenho as estações aqui está tão vazio não tem nenhum número de estação porque é novo o sistema vai usar um nome de indicativo para saber se essa frequência uma aqui ela está nessa estação base ou na estação móvel se você colocar por exemplo aqui duas linhas com o mesmo nome do indicativo o sistema vai entender que você está dizendo que as duas frequências estão na mesma estação eu vou mostrar mais para frente eu estou insistindo nesse ponto porque isso é um erro muito comum muita gente me manda uma planilha dizendo que não está passando pela validação do sistema e quando eu vou ver é porque ele colocou o mesmo nome de indicativo mas antes de chegar lá vamos mais algumas informações aqui a ação deve ser informada toda em minúsculo gente isso é uma coisa muito comum de quando você vai digitar às vezes até o próprio corretor ortográfico bota o primeiro carácter em maiúsculo e aparece o N maiúsculo de novo ou o M maiúsculo de modificar isso é um erro muito comum e aí o sistema não reconhece isso como ação válida e aí às vezes se você colocar em todas as linhas ele vai ignorar todas as linhas e vai dar uma mensagem de zero verificações e zero erros quando ele dá mensagem de zero verificações não quer dizer que não tem nada errado quer dizer que o sistema não conseguiu entender nada e você não vai conseguir enviar a solicitação então quando der essa mensagem verifique se não colocou no campo ação algo diferente de novo modificar ou excluir e tudo em minúsculo então como eu falei para incluir uma nova emissão de uma nova estação preencha o ID com o número inteiro deixe o número de estação vazio e informe o nome indicativo único para cada estação e aí pessoal quando a estação for fixa mais usar antena Omni informe classe FB gente o fato da da estação ser fixa não quer dizer que a classe tem que ser fixa se a se a estação tem uma antena Omni ela é a estação base imagine a situação que você tem uma repetidora com estação fixa e tem estações móveis veiculares e aí você coloca uma antena Omni na estação fixa para que essa estação fixa possa falar com os veículos mesmo que a repetidora venha a cair ou seja desligada ou aconteça alguma coisa isso é muito normal muitos projetos são assim o pessoal coloca uma antena Omni na estação fixa para elas possam se comunicar com os veículos não tem nenhum problema que você faça isso inclusive o custo da do PPDU você já pagou então não faz diferença agora você botar uma antena Omni direcional como fazia no STEL agora o custo já está pago então você colocar a antena Omni não tem nenhum problema mas só que você tem que colocar a classe FB porque aquela estação fixa é uma pontuária não é uma ponta a ponta certo falando disso só relembrando o IDRX é opcional em redes pontuária eu digo opcional por quê? porque o sistema não valida quando você coloca forma de base o IDRX lembrando para que serve o IDRX serve para no caso de um enlace ponto a ponto o sistema saber quem é a emissão com que você está fechando o enlace e ele possa verificar se azimuth e o ângulo elevação estão corretos então é só para isso então se você está falando uma estação fixa está falando com a repetidora que está usando a antena OMNI então você não vai colocar o IDRX também não vai colocar as imulti nem os outros dados vai colocar lá o caso da estação repetidora tudo com zero isso está tudo no manual eu estou falando aqui chamando atenção mas está tudo no manual eu sei que o manual é grande e às vezes cansativo de você ler tanta informação mas deixa ele como consulta quando tiver uma dúvida vai naquele item da dúvida e consulta aquele item ok outro ponto importante a latitude e longitude deve ser formada em decimal esse é um ponto importante porque no STEL o STEL usava um formato muito diferente que você colocava dois números depois o S ou W e depois os outros minutos e segundo e agora passou tudo para decimal isso a gente fez essa mudança para poder padronizar os sistemas porque a gente tinha parte do licenciamento que era em decimal e outra parte que era em grau minuto e segundo e agora está tudo padronizado em decimal então o sistema só vai entender as coordenadas que você colocou se você colocar com decimal um ponto importante é que o Excel às vezes ele quando você coloca a ponta ele vai lá e troca achando que o separador é a vírgula isso acontece também no número de homologação que eu vou falar um pouquinho mais para frente e aí a dica é você colocar uma apóstrofe uma aspa simples antes do número isso vai fazer vai evitar que o Excel troque seu ponto por vírgula ok como eu já falei quando o código tipo de antena for onidirecional e aí tem vários códigos tipo de antena por exemplo aqui tem 35 é omni 19 também é omni aí você vai colocar o frente e costa ângulo de meia potência ângulo de elevação de múltiplo zero certo aí alguns pessoas têm falado ah mas não não tem ângulo de meia potência em antena omni mas isso é uma limitação do sistema que ele verifica se você colocou alguma coisa só para ter certeza que você não esqueceu de informar tá se a antena for direcional mesmo que isso seja pontuária quer dizer você vai usar a forma de base mas se ela for direcional informe a frente e costa o ângulo de meia potência o ângulo de azimut de elevação o sistema não vai verificar mas essas informações vão ficar no banco de dados vão para a licença e quando houver uma fiscalização caso haja fiscalização isso será avaliado e se os dados da licença não baterem com os dados que estão em campo vai gerar uma alta de infração por isso eu digo mesmo que seja o ponto área se a antena for direcional informe os dados beleza outro campo que gera muita dúvida são perdas acessórias esse é um campo novo não tinha no STEL e o que são essas perdas acessórias são todas as perdas que você vai ter entre o transmissor e a antena porque você informa a potência do transmissor e depois você informa o ganho da antena mas entre o transmissor e a antena você tem cabo você tem conector você pode ter do flexador ou qualquer outro tipo de equipamento então o que você vai informar é as perdas desses equipamentos somados e para que isso porque o sistema vai pegar a potência do transmissor vai abater essas perdas do acessórios e juntar com o ganho da antena para calcular a potência ERP no final e isso vai ser utilizado no cálculo de interferência então essa informação é importante para que o cálculo de interferência que é uma estimativa chegue o mais perto possível do real e evite que dê um falso negativo por exemplo se você coloca que a perda é zero aí a gente vai calcular uma potência ERP maior do que o real que vai poder no cálculo de interferência apontar uma interferência com outra estação que esteja mais distante que na verdade não existe mas isso ocorre porque a gente não tem informação então quanto mais a informação for perto do real da informação que está em campo melhor vai ser a nossa predição matemática na interferência e menos problemas de validação nós vamos ter porque o nosso objetivo é que todo mundo consiga conviver e usar o espectro da melhor maneira possível ok é o código de equipamento como eu falei em alguns slides anteriores o código de equipamento costuma ter zeros à esquerda vou dar esse exemplo aqui esse código mesmo está vendo ele começa com 00 e o que acontece quando você coloca no Excel o Excel vai lá e tira esses zeros à esquerda porque você está colocando um número então a dica é colocar uma aspa simples que é só cadê meu mouse sumiu aqui as aspas simples é só um aspa um é só um tracinho você tem as aspas duplas e tem as simples é como se fosse um apóstolo só não só não confunda com acento grave e o acento agudo eu já recebi também planilhas onde o pessoal colocou o acento agudo achando que era aspa simples aí não passou é claro o sistema não conseguiu entender que aquilo era um código de homologação válido e aí quando eu fui ver o problema era isso qual é a grande diferença como é que você vai perceber isso quando você coloca aspa simples no Excel ela não aparece aqui ela vai aparecer exatamente como está aqui só vai aparecer um número com 00 na frente se você colocar uma aspa dupla se eu botar um acento agudo ou uma crase eles vão aparecer vai ficar aparecendo aqui umas aspas duplas ou vai aparecendo aqui o acento agudo tá então se aparecer porque está errado aí você apaga e bota as aspas simples uma outra opção também que você tem de fazer é selecionar os campos e colocar a formatação como texto mas como o uso da formatação no Excel já é um pouco mais complicado mais fácil é colocar as aspas mas se você tiver dúvida você pode entrar no Google colocar no Google como formatar a célula como texto e você vai ver vários tutoriais de como fazer isso gente, eu estou falando do Excel mas é ressalvo você pode usar qualquer editor de texto se você tiver o LibreOffice se você usar o Google Planilhas você não é obrigado a comprar uma licença de Excel ou assinar uma assinatura do Office da Microsoft é só aqui um exemplo porque na Anatel a gente usa Excel e eu estou usando o exemplo do Excel mas tudo que eu estou falando aqui tudo que vocês estão vendo funciona perfeitamente se você usar o LibreOffice que é de graça ou qualquer outro Office gratuito ou se utilizar as planilhas do Google ou até se você utilizar o Excel Online da Microsoft que também é gratuito você não precisa comprar uma licença porque a Anatel mandou o Excel não, hein gente vai lá verifique se a largura de banda está vendo a largura de banda da designação que esse coluna aqui da designação está vendo lembrando que a largura de banda são os quatro primeiros dígitos aqui da designação e os três últimos é a designação em si então verifique se ela bate com o ato de RF tá às vezes as pessoas me mandam dizendo ah, ele está acusando que não achou a frequência do ato mas a frequência está lá mas você precisa ver se quando você pedir o ato você pede também a banda então quando você coloca aqui você coloca uma banda igual ou menor do que a banda que está no ato senão o sistema não deixa passar ok então quando dá aquela mensagem de erro dizendo que não achou a frequência do ato desconfie vá lá busque o seu ato e veja a largura de banda que tem no ato outro erro também que não é tão frequente mas que acontece é com a canalização às vezes a pessoa coloca aqui uma designação que não bate com a designação da canalização da faixa isso é mais difícil de acontecer porque geralmente o ato já está adequado com a canalização mas isso também ocorre outra coisa que ocorre com frequência é a designação de emissão se a canalização da faixa pessoal está dizendo que é digital o sistema não vai permitir que você coloque uma emissão analógica e não há nada que a gente aqui da ordem do licenciamento possa alterar porque isso está na regulamentação então alguém perguntar mas não pode mudar a regulamentação em um caso excepcional pode mas aí você tem que fazer uma solicitação para a gerência do espectro isso envolve um estudo envolve alterar regulamento isso leva muito tempo não estou dizendo que é impossível mas procure verificar a canalização da faixa e respeite a canalização se a faixa é digital se a faixa permite digital analógica você pode usar os dois ok então se você tentar passar uma solicitação e der uma mensagem que não bate lá com a que ele não achou porque o que o sistema faz ele procura os dados que você está informando na canalização se ele não encontra ele dá uma mensagem que não achou aí você vai na canalização da faixa e vê se o que você está tentando fazer é permitido ou não inclusive a canalização tem limites também de potência então às vezes você está com a designação correta mas pode ter sido errada bom só use o formato fixa se as duas estações do enlace usarem antenas direcionais foi o que eu falei antes se você tem uma estação fixa que fala com a repetidora então use o formato de base não use o formato fixa quando você informa na planilha daquela linha que o formato é fixa o sistema verifica o azimuth e o ângulo de elevação utilizando aqueles campos o ID e o IDRX e aí se estiver errado ele vai criticar e você não vai conseguir ver a solicitação por isso se você não tiver usando as duas direcionais use base ok bom a mais importante se duas linhas como eu já tinha falado antes e aqui eu trouxe o exemplo se duas linhas tiver o mesmo nome indicativo o sistema vai entender que são duas frequências da mesma estação aqui eu coloquei um exemplo eu peguei a linha aqui que é a linha da planilha 8 e 9 mas no caso quando vier o relatório ele vai indicar a linha 7 aqui eu coloquei o mesmo nome indicativo está vendo só que neste caso eu coloquei aqui dois CEPs diferentes isso é só um exemplo poderia ser qualquer outro campo poderia ser um endereço diferente poderia ser alguma coisa diferente como aqui no nome indicativo está indicando o mesmo o sistema vai entender que você quer colocar duas frequências diferentes na mesma estação e aí ele vai dar esse aviso de valores de estação homogêneo é isso que quer dizer o aviso tá bem aqui ele informa que é código de CEP por quê? porque você colocou duas estações com CEP diferentes e ele dá um aviso ele não dá um erro para que você verifique e se você enviar desse jeito quando chegar na análise da Anatel a gente vai ver que isso está errado que você não pode ter duas estações com o endereço diferente e vai reprovar para que você corrija ok? então isso vai se aplicar a todos aqueles campos que são de estação que eu mostrei alguns slides atrás aqueles campos eles têm que ser iguais para a mesma estação se não gera esse aviso agora você já sabe muita gente lhe pergunta o que é o que significa esse aviso de estação não homogênea então estação não homogênea são aqueles campos que são da estação daquele slide que eu mostrei atrás que eles não estão iguais seja na planilha que você colocou seja no banco de dados imagine que você queira colocar uma nova frequência de uma estação que já existe e você está colocando um nome de indicativo diferente ou endereço diferente ele vai dar esse aviso se você deseja alterar o endereço de estação então você tem que alterar o endereço em todas as emissões da estação se não no banco de dados você vai ficar com uma emissão com endereço e outra emissão com outra beleza bom eu já coloquei aqui se as linhas tiverem endereço diferente se é algo errado vai gerar um aviso aviso não impede salvar e enviar mas são avisos para o analista da Anatel então quando a gente for analisar e ver o aviso vai lhe questionar pode ser que reprove para que você faça a correção então pode ter algumas situações que o aviso é só realmente um aviso e não quer dizer nada só algum aviso para que o analista da Anatel verifique digamos a interferência que o sistema detectou não possui uma interferência aí o pessoal vai usar uma outra ferramenta para verificar se aquela interferência realmente existe ou não mas aí ele não impede o envio e você pode seguir com sua solicitação mas nesses casos sempre dê uma olhadinha nos avisos para ver se o aviso realmente não é o seu ou é o erro do sistema ok quando tiver tudo verdinho assim não é um found aí você pode enviar sua solicitação Bom pessoal ainda temos o tempo chegamos na hora das dúvidas o que eu vou pedir é que vocês contribuam com sugestões para melhoria no processo no sistema nós temos limitação de recursos mas estamos trabalhando sempre para atender a expectativa de vocês eu agradeço muito as pessoas que certamente estão nos assistindo que já no passado mandaram as sugestões muito das melhorias que nós estamos apresentando hoje resultado das sugestões que vocês mandaram agradecer também a paciência de vocês que tem tido com a implantação do sistema a implantação do sistema foi realmente apresentou muitos erros e acabou gerando um atraso no licenciamento o que prejudicou essa demora prejudicou algumas empresas e consultores então agradeço pela paciência no manual tem uma seção de dúvidas frequentes é o anexo 3 do manual então as dúvidas que as pessoas vão me passando eu vou colocando naquele anexo porque certamente serão dúvidas de outras pessoas algumas dessas dúvidas eu coloquei pelo menos as mais frequentes o manual tem muito mais informação do que foi apresentado aqui então veja a versão 3 do manual ela está tem inclusive essa parte do licenciamento conjunto da transferência de estação ok e agora eu vou passar aqui para o Renato ver as coisas obrigado aí pelo apoio muito boa apresentação parabéns aí pela organização temos aqui algumas perguntas e temos um tempo razoável dentro da nossa programação para poder responder eu vou responder aqui de acordo com os likes ok vou seguir a ordem dos likes para ir fazendo as perguntas de tal forma que se não der tempo de responder todas as que tiveram mais likes serão respondidas primeiro ok mesmo que tenham sido as perguntas mais recentes vou pular algumas perguntas aqui relacionadas a na verdade eu vou fazer a pergunta que perguntando boa tarde a entrega do evento será disponibilizado no canal da Natel do Youtube quando perguntaram essas serão boa tarde as telas serão enviadas em forma de apostila para nós então em princípio a divulgação do evento será nas redes sociais da Natel via principalmente Youtube que a gente já sabe que vai ser publicado o vídeo desse evento há uma possibilidade também de colocarmos nos links do Youtube um link para o download da apresentação que fizemos a apresentação é pública nós tomamos cuidado de não botar nenhum dado restrito ali então podemos sim disponibilizar inclusive a apresentação a segunda pergunta sobre pesquisa de canais então vocês viram aí que foi disponibilizado foi apresentada a tela onde é possível realizar as pesquisas de canais solicitamos que vocês utilizem a tela validem encontrem alguns possíveis problemas uma vez que é uma funcionalidade recente a gente sabe que a gente faz os testes aqui na Natel mas vocês como usuários finais é que realmente tem um teste mais massivo e portanto nos dê o feedback no e-mail da Orle orle.natel.gov.br ok teve aqui uma contribuição de parabéns a Ariadne boa tarde o webinar ficará disponível em algum lugar então já foi respondido no YouTube da Natel aí tem uma contribuição anônimo aqui a gente prefere que prefere que seja identificado a pessoa que está fazendo a pergunta até para a gente poder saber quem está respondendo mas perguntar no exemplo apresentado o ganho das antenas 1935 está aparecendo zero mas não deveria informado o ganho DBI no caso de VHF neste caso não deveria ser 2.1 DBI e aí me corrija se eu estiver errado eu dei uma conferida no manual realmente o ganho tem que ser informado em DBI e na conversão da antena ONI para DBI ficaria em torno de 2.15 2.1 então está correta essa informação correto Ayrã sim está correto ok então na sequência tivemos a pergunta aqui do Rafael Rosa boa tarde prezados essa opção de criar solicitação de transferência funciona para estações licenciadas com frequência de ato aquela de leilão de frequência usadas para LTE aí a transferência de estação tem alguns requisitos previstos no RGL depois vocês podem pesquisar tem um acho que é um capítulo uma sessão tem um item específico lá que fala da transferência e ele tem alguns requisitos o primeiro requisito obviamente as duas entidades devem possuir a outorga do mesmo serviço e as duas entidades devem possuir as duas entidades devem possuir autorização do uso de rádio de frequência que a estação faz referência então se a entidade A detentora da estação tem a frequência de 143 MHz a entidade B que pretende receber a estação a ser transferida deve também possuir a frequência de 143 MHz naquela mesma área de atuação então a entidade A se a entidade B não tiver aquela autorização ela vai ter que solicitar previamente a autorização do uso de rádio de frequência para posteriormente viabilizar a transferência de estação anteriormente antes do RGL só era possível transferir a estação com a transferência do serviço completo ou seja uma entidade comprava a outra entidade e dessa forma recepcionava suas estações agora com o RGL foi previsto essa possibilidade de transferir as estações quais são os requisitos a entidade a entidade tem que estar tem que deter a mesma autorização de serviço e tem que deter a autorização dos rádio de frequência da mesma frequência na mesma área de prestação obedecidos esses critérios a entidade A vai conseguir selecionar as estações que ela quer transferir vai informar qual o FISTEL da entidade B no mesmo serviço e vai validar quando ela validar o sistema já vai verificar tudo isso e vai informar se tem ou não a entidade B tem ou não a ARF necessária para a transferência daquela estação uma vez transferida uma vez que a entidade A confirmou ela vai aceitar no termos e condições ela vai ficar aceita no termos e condições o processo vai ficar aguardando a entidade B acessar o sistema já vai identificar a entidade B qualquer representante da entidade B vai poder acessar o sistema e vai ver a solicitação aguardando o ok da entidade B outra coisa que é importante destacar em relação a transferência da estação é que a regulamentação exige ciência das duas entidades como há um impacto financeiro em virtude da TFF que vai ser gerada no final do ano a entidade adquirente ela tem que dar ciência no processo então essa solicitação vai ficar no status aguardando ciência e a entidade B entra no mosaico aceita esses termos e condições e a partir daí a entidade o processo segue para o fluxo de transferência seja para análise ou seja para definitivamente constar na base da entidade que recepcionou aquela estação perguntaram aqui se pode transferir todas as estações até pode só que é mais indicado que seja transferido o serviço nesse caso porque se a entidade A que é a entidade originalmente detentora da estação prestar um serviço no qual é extremamente necessário o uso da radiofrequência para a prestação daquele serviço e ela ficar sem nenhuma estação licenciada ela vai perder as condições objetivas para manutenção do serviço e pode gerar ensejar uma situação de cassação então a gente procura não aprovar os casos em que ela transfere todas as estações para não ser necessário abrir um processo de cassação na sequência respondendo a pergunta da Ariad boa tarde o webinar ficará disponível vai ser disponível no YouTube o Marcelo Cunha no licenciamento em bloco se a empresa tiver redes em diferentes locais fazemos o licenciamento em bloco de todos os móveis mesmo que uma rede seja no Rio Grande do Sul e outra no Amazonas ok Marcelo excelente pergunta o que vai definir a área de prestação no licenciamento em bloco é o ato de rádio frequência então caso você tenha uma aplicação dessa natureza com uma rede operando no Rio Grande do Sul e outra no Amazonas no seu ato de rádio frequência você deve ter autorização para uso de rádio frequência no Rio Grande do Sul e no Amazonas pode inclusive ser com frequências diferentes uma frequência A no Rio Grande do Sul e a frequência B no Amazonas mas desde que conste no ato de rádio frequência a autorização de alguma RF no Rio Grande do Sul e no Amazonas ele vai permitir Renato e se o móvel no Amazonas estiver usando a RF do Rio Grande do Sul e ele não deter aquela RF no Amazonas aí pessoal você está utilizando fazendo uso não autorizado da rádio frequência é um outro problema ok é um outro problema você não pode usar aquela rádio frequência porque você não tem autorização para usar aquela RF que está autorizado no Rio Grande do Sul no Amazonas onde ela não foi aprovada então em cada sai como anexo a licença no verso da licença eu posso dizer assim sai a lista de todas as RFs autorizadas para cada área de autorização então não sei se é possível abrir uma tela e compartilhar de alguma licença que tenha esse anexo mas se for possível a gente coloca aqui no ar se não a gente deixa para a próxima para a gente fazer essa demonstração mas o importante é o seguinte no verso da licença vai sair todas as áreas autorizadas e as respectivas frequências autorizadas para aquelas áreas então em tese é um processo muito simples é um processo bem tranquilo que você estando autorizado a usar aquela rádio frequência o seu equipamento está homologado você está licenciado né numa possível fiscalização o que o fiscal vai verificar exatamente isso o equipamento está usando a frequência autorizada naquela área ok o equipamento está homologado ok então nenhum problema o equipamento não está homologado provavelmente vai ter uma infração a rádio frequência está autorizado mas não está autorizado para aquela área provavelmente vai ter infração a área está autorizada mas a frequência é diferente provavelmente vai ter uma infração ok então o processo de licenciamento em bloco ele está todo apoiado na certificação do produto e no na autorização do rádio frequência ok Airan se você quiser me interromper a qualquer momento por favor eu estou respondendo aquelas que eu sei Orne me responde me responde o Afonso chamou a atenção que durante a minha apresentação eu falei que o até FI do licenciamento em bloco ela vem sendo o mês que o usuário informou na verdade é no mês é o décimo dia útil do mês subsequente é o de referência ele se informou o mês de referência foi mês 7 de 2021 então vai ser o décimo dia útil do mês 8 de 2021 então eu acho que eu o Afonso falou que eu falei é o mês errado estou só corrigindo isso porque esse é um ponto muito importante para vocês não gerarem uma TF vencida e uma vez que a TF tenha sido gerada mesmo vencida ela deve ser paga está no regulamento de arrecadação da Anatel mesmo que você venha desistir do licenciamento da estação ou até do serviço uma vez que o boleto tenha sido emitido ele deve ser pago e o não pagamento acarreta as consequências que você já conhece de cadastro de inadimplente e tudo mais era isso aí ok obrigado Ayrã eu vou eu estou na ordem aqui das mais dos mais likes né e aí apareceram outras aqui embaixo eu estava subindo e eu vou tentar de novo resgatar as que não foram respondidas ok então na sequência né uma que recebeu muitos likes aqui ele está com 11 foi a da Fátima Chimentão pagamos o PPDU e foi encontrado interferência e não pudemos usar a frequência não acho correto pagar não acho correto pagar antes né então é um eu estou interpretando como uma pergunta né mas assim a questão do PPDU né a gente dividiu o módulo em duas etapas né do você solicita a RF antes de solicitar o licenciamento né tanto é nessa situação em que o usuário né geralmente os consultores ou a entidade tem que fazer ali o trabalho de análise prévia de engenharia para escolher a melhor frequência né daquela região obviamente às vezes o engenheiro pode ir até no local com o analisador de espectro e chegou lá não constatou interferência na hora de fazer a análise o sistema de predição aqui que usa uma fórmula matemática identifica uma possível interferência que é reportada para o engenheiro né então nada é garantido né de qualquer forma o PPDU ele você está autorizado a usar aquela rádio frequência naquela determinada área né está autorizado você existe situações em que o engenheiro pode comprovar a coordenação né você pode utilizar aquela rádio frequência se conseguir coordenar em último caso que você não conseguiu coordenar naquela área se você pediu para o município inteiro né é muito é pouco provável você não conseguir usar no município inteiro mas em último caso tem interferência realmente eu quero trocar minha rádio frequência realmente tem que pagar um novo PPDU eu não sei quanto foi o PPDU aí realmente se foi muito caro se foi muito barato né mas a situação é que inclusive algumas empresas pedem mais de uma rádio frequência né na determinada localidade é para garantir que ela tenha condições de operar e tem uma a condição de fazer a troca de canal numa possível interferência né a frequência redundante digamos assim né é possível solicitar uma frequência com redundância em caráter secundário é né uma vez que você está operando em caráter secundário é PPDU é possível né mas nesse caso em último caso você foi autorizado tem interferência não teve coordenação né a Anatel arbitrou que você vai ter que alterar a sua rádio frequência né aí sim vai ter que realmente utilizar uma nova e pagar um novo PPDU né agora eu acredito que com a nova funcionalidade liberada recentemente né que o que será possível consultar por área né a um raio e as frequências de interesse né possivelmente vai facilitar um pouco a vida de vocês na busca da na busca da da frequência mais apropriada ok é na sequência aqui deixa eu ver aqui teve uma com 16 então a próxima aqui a Renato eu achei uma licença em bloco aqui pode falar você tinha pedido a licença em bloco aqui pode compartilhar limitação então pessoal aqui foi a licença em bloco que o Renato tinha comentado há pouco aqui eu coloquei em duas páginas para você ver é geral no PDF você pode imprimir frente e verso se desejar mas na primeira página vem a quantidade de estações aqui no caso foi uma de 10 depois eu dou um zoom só para vocês verem 10 estações que foram licenciadas aqui em abril de 2021 e aqui na segunda página ele mostra a relação de radiofrequências válidas colocando o número do ato a largura a data de validade esse aqui no caso é uma licença gerada normalmente de teste então esses valores aqui são fictícios a gente colocou apenas para demonstração ok mas só para mostrar para vocês que aparecem todas as autorizações de radiofrequência do Fistel então aquela estação móvel estaria autorizada a usar qualquer canal que você tenha autorização de radiofrequência ao contrário da licença individual onde você tem que colocar para cada estação cada canal que você deseja que ele utilize então essa é outra grande vantagem do licenciamento em bloco porque como ele autoriza as as móveis em toda a área de ato de RF então você tem essa flexibilidade de mover as estações móveis de uma área para outra imagine que você pegou uma autorização para cinco municípios diferentes então no Estel você tinha que colocar as estações móveis naqueles municípios e na licença da estação móvel sai o município no caso no licenciamento individual também sai município aqui no Mosaico mas no licenciamento em bloco você ganha essa flexibilidade de poder mover suas estações móveis entre os municípios que você já tem a autorização de RF do jeito que você necessitar então isso traz uma grande flexibilidade operacional para você se você estiver falando para a sua empresa ou para um cliente que deseja fazer licenciamento outra coisa que é importante destacar é que se você obtiver uma nova autorização de RF naquela região automaticamente sua licença já é atualizada então você pode entrar e imprimir a licença novamente que ela já vai constar aquela nova autorização de RF no caso do licenciamento individual você deve alterar a licença promover uma nova alteração na licença para poder fazer constar aqui você pode atualizar a licença e fazer na verdade submeter aquele mesmo quantitativo você paga pelo quantitativo a licença vai estar atualizada para a nova autorização de RF era isso era só para mostrar como é a cara da licença em bloco eu sei que algumas algumas empresas já começaram a usar já devem estar vendo só para mostrar que todas as autorizações de RF do Fistel vão aparecer na licença ok pessoal continua aí Renato é uma informação importante lembrando também que essa licença é fictícia escolhemos um CNPJ do governo para poder apresentar para vocês então não tem problema nenhum apresentar esses dados uma outra pergunta que seguindo nas perguntas eu vou ler uma pergunta que parece estar repetida mas o final dela é interessante sobre a pesquisa de canais autorizados na SLP antigamente feita pelo Estel como fazendo mosaico então isso a gente respondeu só que a sequência diz o seguinte temos recebido percebido que a base de dados do Estel não está atualizada de fato não está atualizada porque ela está congelada a base atualizada agora depois que o SLP migrou para o mosaico a base atualizada é a base do mosaico o Estel está lá permanece como referência para o que para podermos inclusive validar a base de licenciamento no mosaico então a licença que foi emitida no Estel ela deve conter as mesmas informações no mosaico na sequência temos uma pergunta essa pergunta foi do Bernardo temos uma pergunta do Rafael se o equipamento tem uma logação para operar com 40 MHz ok mas o equipamento pode operar com até 80 MHz na prática e a empresa já tem autorização via ato a uma faixa de 80 MHz pode ser preenchido no formulário a emissão 80 M0 então até pode só que você pode ter um problema com a fiscalização porque o seu equipamento deve operar de acordo com aquilo que foi certificado inclusive é uma das evolutivas que a gente pretende fazer no futuro não tivemos braço ainda para fazer que é conferir se a largura de banda que está sendo proposta condiz com a largura de banda homologada então o equipamento deve operar de acordo com aquilo que foi homologado então a gente tem alguns equipamentos inclusive que vem de fora com alteração de firmware o firmware dele foi homologado de uma determinada forma que poderia operar digamos com 40 MHz como foi citado no exemplo é feito uma alteração de firmware e ele passa a poder operar com 80 MHz essa essa operação com 80 MHz apesar de pode até ter entrado na licença com 80 MHz porque a canalização permite o ato de RF permitiu mas o equipamento dele não está certificado então existe aí uma uma dissociação da operação com o que foi certificado e isso não não é não é permitido na sequência temos uma pergunta da Carla tem limitação para a quantidade de casos mais altos não já foi essa pergunta poderá ser solicitada a mesma frequência com designação e analógica digital é possível é possível o sistema aceita basta você informar duas linhas uma para cada designação de emissão né e aí você estará operando com analógica digital obviamente o sistema vai validar se a regulamentação aceita a designação de emissão do analógico né no caso ou no caso digital também ele vai verificar a designação de emissão em o sistema aceitando você pode incluir duas linhas seriam todas as outras informações iguais mudaria apenas a designação de emissão aí na sequência temos aqui um parabéns obrigado ao Rafael e a todo mundo que deu like pelos parabéns pela apresentação na sequência o engenheiro Cláudio como é feita a análise na interferência já que as frequências são compartilhadas e a tecnologia permite que equipamentos com a mesma frequência não se interfiram aí aí você quer falar um pouquinho da análise de interferência já que você trabalhou tanto hein Oi pessoal o sistema ele realiza duas predições de interferência no momento que você submete a planilha de licenciamento ele faz a análise mais mais light assim mais onde ele tem mais falso positivo ele verifica as frequências que você está colocando busca em um determinado raio se existem outras estações operando naquela frequência a uma determinada distância para verificar qual o grau de interferência como é um processo que você está submetendo a planilha então esse é um algoritmo mais rápido para também não demorar muito nessa análise e por isso é um algoritmo que ele é mais suscetível a falsos positivos ele pode dizer que existe interferência onde não na realidade não existe é por isso que ele gera um aviso na tela que esse aviso fica gravado no sistema esse também fica gravado lá no processo do SEI e quando vem para a Anatel para a gente fazer análise a gente tem uma outra tela do próprio sistema mosaico onde é possível fazer uma análise mais detalhada onde a gente leva em consideração outros fatores como relação ao relevo do terreno ele leva em consideração dependendo se é pontuário ou ponto a ponto o nível de potência calculado em um ponto ou no outro no caso ponto a ponto ele leva em consideração o diagrama de radiação da antena e aí a gente consegue verificar que uma interferência que foi apontada na hora de submeter de enviar a solicitação na realidade não existe e aí a gente aprova a solicitação ou pode ser que aquela interferência realmente exista e aí a gente vai entrar em contato para vocês resolverem a questão da interferência lembrando que no caso do SLP as frequências são sempre compartilhadas se vocês lerem o regulamento do uso do espectro está previsto o compartilhamento no tempo e no espaço das frequências que são do SLP de caráter secundário diferente das frequências utilizadas pelo celular que é o serviço novo pessoal onde eles participam de licitação eles ganham aquelas frequências e aquelas frequências são das operadoras e como é um serviço de interesse coletivo o que significa que quando uma estação de operadora sofre interferência não é só a operadora que é prejudicada mas todos os usuários daquela operadora por isso a Anatel protege as frequências que são de serviço de interesse coletivo já no interesse restrito no caso da SLP a Anatel estimula que vocês compartilhem as frequências principalmente nas cidades maiores nas capitais onde existe um grande demanda por faixa de frequência aquelas que você já conhece de VHF ou HF que é difícil achar um canal livre mas vocês tem hoje tecnologia de rádio digital que permite que dois usuários que sejam usuários que não 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 utilizem constantemente o canal possam compartilhar então mesmo que haja uma indicação de interferência a gente vai avisar e vocês vão ter que fazer a coordenação entre si porque não é porque você está usando o mesmo canal de um vizinho que você não possa compartilhar sim vocês podem vocês quem está mais tempo no mercado já deve ter pego situações como essa principalmente Rio de Janeiro e São Paulo onde o uso é muito intensivo e você tem que coordenar com o vizinho lá para usar o mesmo canal usando rádio digital ou às vezes o simples mudança do ângulo de elevação da antena já resolve ok mas só fechando a pergunta nem sempre quando o mosaico informa que tem uma interferência aquela interferência realmente existe por isso que na análise a gente faz outra análise de interferência e lembrando que a gente faz as análises com base no que está cadastrado no sistema da Anatel então se um usuário exclui a estação desliga a estação e esquece de excluir no mosaico antes era o mosaico para a Anatel aquela estação vai continuar existindo eu já tive casos de que o usuário falou assim que ele falou que tinha interferência ele falou que não que as quatro eram quatro outras estações próximas daquela minha frequência tinham sido desligadas e eles simplesmente não avisaram a Anatel e continuaram pagando a TFF por isso é que mais vale que vocês falam no sentido que vocês vão a campo com o analisador de espectro média escuta a frequência e fala que não tem mesmo a frequência e vocês enviam para a Anatel um documento se responsabilizando dizendo que não eu fui a campo eu fiz não tem interferência não vou provocar interferência a gente vai acreditar em vocês ok vai Renato com você Obrigado Ayrã essa informação é importantíssima tá pessoal a gente rejeita a gente rejeita a solicitação com a informação de possível interferência para que vocês tenham a oportunidade de avaliar com critérios mais objetivos e possam apresentar um laudo ou uma informação mais precisa dizendo comprovando que não essa frequência que eu desejo utilizar é factível onde eu quero utilizar eu vou usar para indoor ou eu vou usar atrás da montanha seja qual for a razão que você tiver para apresentar um engenheiro assinando embaixo né obviamente dentro dos critérios que a Ayrã colocou secundário com secundário restrito com restrito a gente vai proceder com a análise de coordenação de vocês e vai aprovar ok mas alguém tem que assinar embaixo essa rejeição inicial que a gente apresenta é somente com base no indício de possível interferência eu vou seguir com as perguntas aqui então o João Luiz muito útil esclarecedor este webinar parabéns obrigado João Luiz uma pergunta anônima poderá ser solicitada a mesma frequência já foi feito para digital e analógico na sequência aqui a Brenda parabéns pela iniciativa em especial esclarecimento de Ayrã repassando as informações a respeito obrigado Brenda até uma pergunta aqui do após a da Brenda né Orly me responda em função de planilha de caso que enviei existem campos em branco para estação aí 12.0 para as móveis devemos colocar coordenadas das repetidoras ou das bases ou deveríamos deixar em branco Ayrã então pessoal como quando você usa o licenciamento individual o sistema vai obrigar que você preencha os campos porque é uma limitação do sistema para impedir que em determinados casos onde essas informações são necessárias elas fiquem faltando então não é digamos saudável que a gente tenha no nosso banco de dados estações mesmo que móveis mas sem essas informações de coordenada de endereço porque a gente não vai saber se essa informação não está lá porque você não digitou ou não está lá porque o sistema deu um problema e o sistema vocês sabem costuma dar problema e a informação não veio certo? então a minha orientação é que vocês usem para as móveis licenciamento em bloco porque eu concordo com vocês que não faz muito sentido você informar coordenada de uma estação que é móvel porque ela vai se mover mas exatamente por isso é que é importante que vocês usem licenciamento em bloco porque no licenciamento em bloco vocês vão ver no manual que está lá no sistema licenciamento em bloco que você não informa endereço da estação você não informa coordenada da estação você não informa código de equipamento você só vai informar quantidade então faz muito mais sentido para as estações móveis que elas sejam licenciadas em bloco mas se por algum motivo você precisar licenciar individualmente porque você precisa imprimir uma licença para cada uma aí nesse caso por uma obrigação do sistema você vai ter que informar as informações de endereço de coordenada dados da antena mesmo a Zimult mesmo a estação sendo móvel com a antena Omni mas é uma exigência do sistema para que a gente tenha uma integridade na base de dados ok mas usa bloco e aí você não tem esses problemas você Renato obrigado Ayrã mais uma manifestação do Alcides de parabéns obrigado Alcides eu acho que o pessoal da ATC da assessoria está acompanhando essas manifestações para incentivar a gente a fazer mais dessas lives no futuro teve a sugestão da live do processo de outorgue de autorização do RF talvez com a receptividade de vocês a gente consiga encontrar mais espaço a Anatel tem várias outras áreas que demandam a ATC e assuntos relevantes encontram um espaço na agenda deles na sequência que temos já respondi a pergunta sobre o 2.1DB já respondi a pergunta do Marcelo Cunha do Rafael Rosa também já foi na sequência tem uma com quatro aqui do que pergunta sobre a disponibilização no YouTube estou subindo aqui tá pessoal desculpa aí Humberto Rigotti Airan já perguntei mas com sua afirmação de que o Mosaic não permite colocar emissões incorretas informo que o Mosaic incluiu emissão analógica em duas solicitações minhas na faixa 459-469 onde só se deve usar a emissão digital inclusive as emissões analógicas estão nas licenças junto com as emissões digitais inclusive as emissões estão junto com as digitais eu só solicitei emissão digital a emissão analógica foi usada na autógrafa antiga e eu solicitei a exclusão dessas emissões então Humberto pode ter acontecido de ficar o Mosaic ele trabalha com a questão da planilha o que você coloca na planilha como novo como alterar como modificar ele inclui ele modifica ele altera o que você não colocar na planilha ele não não considera ele vai manter da forma como consta no banco de dados então que bom que você já solicitou a exclusão dessas emissões e assim se acontecer o erro em relação a designação de emissão pode ser um erro no processo de licenciamento mas também pode ser um erro no cadastro dessa emissão no sistema de canalização se persistir esse problema a gente pede que vocês enviem que você Humberto envie um e-mail para a Orly com a caracterização do problema para que possamos o quanto antes corrigi-lo seja no módulo de licenciamento seja no módulo de canalização agradeço aí pelo reposte de qualquer forma Irã vamos investigar isso aí para ver se está acontecendo com um teste no sistema ok? já que ele informou especificamente a frequência e a designação de emissão pois não sobre esse caso em particular ele foi um um uma planilha numa época que o o Mosaic estava apresentando um problema um erro na validação das planilhas e não estava funcionando a validação não estava funcionando estava passando tudo e a gente só veio descobrir depois quando os usuários começaram a reclamar que não estava havendo crítica e a gente consertou então às vezes o sistema tem uma falha que é percebido pelos usuários externos antes da gente e aí a gente tem que correr atrás para ficar corrigindo os erros foi aí que passou essas emissões analógicas onde não deveria ser nenhuma crítica ok obrigado Ayrã pessoal a gente tem seis minutinhos aqui eu vou tentar correr com as respostas aqui e com as perguntas teve uma pergunta aqui do anônimo mas vou responder porque ele teve três likes para uma estação que vai operar a estação repetidora localizada em municípios diferentes como devemos preencher os campos referentes aos dados de endereço da mesma para cada linha da emissão de uma mesma estação pode ter informação diferente para o campo de endereço ou devemos prever a solicitação do ATRF por área autorização da solicitação desses três sites para todas as áreas de interesse e manter o cadastro da licença um único endereço então nesse caso se existem estações repetidoras cada repetidora deve ser cadastrada como estação você tem que colocar lá no indicativo da estação repetidora 1 repetidora 2 mas cada uma delas é uma estação é um conjunto de equipamento necessário para a prestação de serviço de um determinado site como a Irã colocou na apresentação ficou bem claro uma estação é caracterizada por aquele conjunto de informações latitude longitude endereço município se mudar qualquer um daqueles campos provavelmente com um grau de certeza bem grande aqui mudou a estação é outra estação tá ok então não é possível ter mesmo sendo repetidora ou seja é o mesmo sinal que tá aqui é o sinal que tá lá no outro município tá aqui em Brasília tá lá em Planaltina de Goiás é outra estação mesmo sendo o mesmo sinal ela só é repetidora ok então e no final tem uma coisa interessante que é a questão do ato de RF né então o seu ato de rádio frequência tem que contemplar essas duas as duas ou três no caso que você citou três localidades ok o ato de RF aquela frequência deve estar autorizada nas três localidades aí a próxima pergunta aqui tem uma do Dário Medeiros se identificou na própria mensagem né parabéns a apresentação foi excelente muito esclarecedor obrigado Dário parabéns também mais uma manifestação de parabéns aqui agradeço Mateus em algumas resoluções de frequência destinadas ao SLP exige a coordenação de frequência a Anatel irá disponibilizar acesso aos representantes legais das entidades então é Mateus naquele site que a gente colocou de consulta pública ali você consegue identificar qual é a entidade que detém uma frequência por exemplo onde você tem interesse agora o tem a LGPD é uma pergunta a sua pergunta e me remete para outro assunto importantíssimo né que nos limita muito no fornecimento de informações de dados pessoais né então a gente pode às vezes se for um contato da entidade né o contato comercial aí pode fornecer se for um contato pessoal eu não posso fornecer não posso fornecer por exemplo o telefone celular do cara que sei lá o telefone que está cadastrado lá um celular uma informação pessoal né e nesse caso é a manifestação a manifestação da entidade que ó tem o interesse em coordenar mas não estou conseguindo contactar a empresa a Anatel consegue nos ajudar né talvez seja um caminho porque a gente não pode simplesmente ignorar a necessidade de coordenação só porque a entidade não conseguiu contactar outro por falta de informação mas hoje em dia sendo empresa privada né nas redes na internet né a gente encontra o contato né da empresa não da pessoa de forma de certa forma fácil né antigamente era um pouco mais difícil agora o contato a gente tem uma série de limitações em fornecer contato especialmente dados pessoais ok o Paulo né pergunta uma coluna classificando a estação como ponto a ponto pontuária ou ponto multiponto poderia ser muito útil substituindo várias outras colunas existentes e que causam confusão né a sugestão do Paulo aí Paulo se você puder exemplificar né e tipificar a sua sugestão talvez a gente pense em incluir um tipo né ponto a ponto pontuária ou ponto multiponto hoje nós conseguimos diferenciar ponto a ponto e ponto área né usando dois campos que é o form ID e a classe né que é FBFX né FX é o form ID fixa né geralmente é ponto a ponto mesmo que ele comunique com uma estação pontuária né nesse caso você teria uma estação ponto multiponto se tivesse várias fixas comunicando com aquela pontuária então essa informação a gente eu posso adiantar aqui de antemão estamos preparando uma demanda de evolução do sistema para mostrar o diagrama de rede que existiu no antigo STEL né então essa informação provavelmente vai poder ser extraída do diagrama de rede para você saber se aquela estação é ponto a ponto ponto multiponto ou ponto área né a partir do diagrama de rede que seria que é uma evolutiva que a gente já está já demandou e pode vir aí no futuro Matheus de novo não concordo com formato fixo para sempre que as antenas forem diretivas uma antena setorial é considerada pelo sistema como diretiva e ao mesmo tempo tem uma grande abertura e normalmente instalada em estações de base para sistemas pontuária é Ayrã você quer responder eu até risco a responder mas é então pessoal antenas é que eu falei é o mais comum é você ter antenas OMNI ou antenas ponto a ponto diretiva o que eu quis dizer é quando você tiver duas estações um enlace de duas estações onde as duas estações utilizarem antena diretiva você usa fixo se uma das estações for usar OMNI ou for usar uma setorial claramente isso não vai ser um enlace ponto a ponto vai ser um enlace pontuária e você vai usar a forma de base até esse nome forma de fixa forma de base acabou sendo um pouco infeliz porque ele acaba confundindo os nomes a gente até pensou em mudar para forma de pontuária forma de ponto a ponto mas essas mudanças em TI elas são complexas porque quando você muda em uma parte você tem que mudar o sistema inteiro então a gente não conseguiu fazer isso mas você está certo antenas setoriais são antenas de rede ponto área no caso de ponto área você usa forma de base beleza? isso aí Renato estamos chegando no final obrigado exatamente são 5 horas e 1 minuto tá pessoal vou procurar responder aqui agora aquelas que não foram respondidas no chat então temos algumas perguntas aqui na sequência que foram respondidas no chat eu vou tentar responder tá e aí assim eu acho que a gente já encerrou tá a quantidade de perguntas porque o nosso tempo já encerrou então vamos responder aquelas que estão aqui agora ok então usar uma classe acho que está no mesmo sentido aí o Ayrã acabou de responder né a pergunta do Paulo de 4 horas e 5 minutos usar uma classe FB para estação fixa não tem muito sentido e está contra o manual de citar creio que a planilha deve ter sua configuração adequada para estabelecer essa diferença eu acho que acabou de ser respondido pelo Ayrã né com a colocação que o Ayrã acabou de falar eu vou para a próxima pergunta aqui que não foi respondida ainda é o estou subindo aqui está procurando uma que não tenha sido respondida o Carlos Roberto né da Silva 4 horas e 59 minutos parabéns Renato Ayrã ok obrigado Carlos o Marcelo Cunha tenho recebido questionamento sobre repetidoras móveis é possível atualmente licenciar mudou aqui a minha página só um minuto entrou uma pergunta e o sistema mudou a ordem só um minuto está aqui ok teve uma pergunta aqui é se uma rede estiver num estado e você queira transferir para outro estado aí você vai ter que fazer uma alteração né na planilha você vai ter que fazer uma solicitação de alteração mudando todas as informações de endereço de novo os endereços devem ser homogêneos para cada estação e aqui você vai ter vai ser cobrado da TFI porque um dos critérios para cobrança da TFI é exatamente a mudança do município né manteve a mesma RF na verdade você tem que ter um novo ato de autorização naquele novo estado se você se o seu ato de RF é para o Brasil inteiro provavelmente você não vai precisar de um outro ato de RF mas tendo a RF naquela nova área basta fazer uma alteração uma solicitação de alteração do da estação ok na sequência aqui pessoal a próxima que não foi respondida para transferência de outorga de uma entidade para outra onde a entidade não fica não ficará com a estação nenhuma como podemos fazer é possível de duas formas a entidade original exclui as estações e aí depois transfere-se a outorga ou procede-se com a transferência da outorga e a entidade adquirente da outorga ela solicita a exclusão das estações mas assim o processo de transferência de outorga envolve a transferência das autorizações de uso de rádio frequência que estão embaixo da outorga e a transferência das licenças para funcionamento de estação que estão embaixo da autorização do uso de rádio frequência então automaticamente as estações vão se você excluir antes ou vai à estação nenhuma se você transferir você tem a opção de excluir depois ok as estações que tem três tipos de emissões acima e que serão modificadas para somente as emissões suprimindo portanto o tipo de emissão um dos tipos de emissões precisamos colocar a terceira linha pertinente a esta emissão você deve colocar a terceira linha com o código motivo de exclusão conforme preconiza lá o manual então no manual detalha direitinho como fazer a exclusão de uma emissão é preciso colocar a terceira linha é preciso selecionar a ação excluir e é preciso colocar o código motivo de exclusão e o sistema vai interpretar a data de exclusão ok na sequência aqui Rafael Sequeira existe limite máximo para o valor de perdas acessórias e ou é necessário comprovar as perdas calculadas o sistema eu dei uma conferida no manual o manual estipula o valor mínimo obviamente se você colocar uma perda associada de 100 dB o seu sinal vai ficar quase nulo a potência é dependendo da potência do transmissor então assim fica a critério do engenheiro estipular essa perda calculada e também o analista pode questionar se for um valor muito absurdo ok mas no manual está estipulado o valor mínimo não o valor máximo o Paulo falou do anexo 2 exemplo 1 e rede 2 é composta por uma estação FX ligando com 4 ml o manual não determina que seria FB aí Rã ml liga só com FB Oi pessoal eu não eu não estou aqui com o manual aberto mas se eu não me engano no manual a estação FX ela está falando com a repetidora e ela está falando com as móveis através da repetidora então você tem um enlace ponto a ponto com antenas diretivas entre a estação FX e a repetidora que está no ponto central se eu não me engano no exemplo eu coloquei que foi a torre de TV e lá você tem uma estação repetidora que é uma OMNI que fala com as móveis nesse caso seria o enlace ponto a ponto as duas estações seriam FX lembrando que você vai ter dois rádios onde está o local digamos da torre de TV você vai ter um rádio que vai falar com a estação fixa e outro rádio que vai falar com as móveis cada um tem não tem antena diretiva o outro tem antena OMNI esse é o caso por exemplo se você tem um transmissor de um de um estúdio para rádio você tem um estúdio falando com a antena direcional para o endereço onde está o transmissor da rádio esse enlace é um ponto a ponto com antenas diretivas e você tem o transmissor da rádio que tem uma antena omnidirecional que está transmitindo para todo mundo não confundir esse caso como por exemplo um caso do corpo de bombeiros onde você tem uma repetidora que atende as estações móveis e fixas do corpo de bombeiro mas você vai ter uma estação fixa do corpo de bombeiro ou então um posto policial com antena OMNI por exemplo aquela de plano terra pé de galinha que o pessoal fala que aquela estação ela pode falar com qualquer viatura em simplex tá então nesse caso você pensa assim se você está usando a antena OMNI ou setorial então é é é é for a medir base porque é pontuária agora se você está usando antena diretiva para falar com outra estação que também está recebendo uma antena diretiva aí você tem um ponto a ponto geralmente links ponto a ponto são utilizados para comunicação de dados é muito comum hoje em comunicação de dados então você vai ver isso em uma empresa de SCM que utiliza um link de dados para ligar uma estação repetidora ou outra estação dela você vai ver em uma estação no serviço da SMP o serviço móvel pessoal eles eles só usam estações ponto a ponto então forma de fixa mas fora esses casos na maioria dos casos do SMP 019 vai ser pontuária conforme de base ok tiver o caso concreto de O2 manda para a gente que a gente esclarece vai Renato obrigado Ayrã a última pergunta aqui que me restou pessoal talvez eu tenha passado batido alguma outra né fala do exemplo de novo das solicitações em lote não segue a formatação da rede mostrada no manual do Citar eu acho que o Ayrã respondeu bem a última pergunta e está relacionado com essa também né então são 5 horas e 9 minutos eu acho que podemos encerrar aqui a nossa live gostaria de agradecer a todos aí que participaram com as perguntas né tentamos responder o máximo possível que deu se passou alguma batida nos desculpe vamos avaliar aí a sugestão que fizeram né de fazermos uma outra live sobre o Torv e talvez e atos de frequência acho que uma só dá para abranger os dois processos que são bem mais simples que o processo de licenciamento mas de antemão eu agradeço a presença de todos aí estamos com 196 participantes aqui com mais de duas horas de live agradeço o Ayrã né que preparou aí o material e apresentou para vocês agradeço aí o pessoal que teve no suporte respondendo as perguntas né o Tibério o Arthur o Afonso né temos o Alexandre o Eduardo e o Leonardo e estamos à disposição né o nosso e-mail tá aí no centro da apresentação que foi feita né o orli arroba natel.gov.br se vocês não sabiam é esse e-mail que tá aí em cima tá ok temos também outros canais né o Natel Consumidor temos o 1331 que é o o telefone oficial da Natel aí que vocês podem fazer solicitações de informação que vai abrir um chamado pra gente no Natel Consumidor também é estamos à disposição e de qualquer de toda forma né pessoal assim a gente tá no processo de imigração do Estel né que tava lá muito estável atendia a vida do setor né há vários anos né e precisamos mudar aí para essa nova metodologia é agradecemos a paciência e o empenho de vocês aí do outro lado porque a gente viu que passou é que o sistema passou por instabilidades por um bom período de tempo dificultando bastante a vida de vocês estamos em num período de estabilização mas sabemos que ainda temos alguma muita coisa para melhorar muita coisa para aperfeiçoar e é por isso que eu agradeço aí a compreensão de vocês o apoio as sugestões enviadas né nos nossos e-mails corporativos nos nossos canais corporativos e agradeço a presença de todos Airan você tem alguma palavra final aí meu peço é só agradecer também vocês como o Renato falou vocês a ajuda de vocês é muito importante para a gente estar melhorando o nosso trabalho eu não vou citar nenhum nome para não ser injusto com ninguém e agradecer a equipe aqui na tela também que deu suporte da APC aos colegas que deram suporte sem ele a gente não conseguiria fazer essa live e ao Edith também que apoiou o evento e fez até a abertura falou pessoal boa tarde para todos um abraço obrigado por fim eu queria agradecer mesmo também o pessoal da assessoria na figura do Henrique que fez toda essa parte por trás aqui tem uma infraestrutura enorme garantindo que vocês tenham o melhor conteúdo apresentado da forma mais correta obrigado ao Henrique e a Laura parabéns pelo trabalho realizado e precisando de alguma coisa pessoal nos contate pelo e-mail e continuamos avançando nesse projeto do Mosaic do Licenciamento contamos com a ajuda de vocês obrigado a todos boa tarde